Música O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos árvore. A novidade é que, de uns tempos para cá, um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora a mais de sono? O relógio não vai te dar. Mais? Só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodoio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodoio. Tudo aqui Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado Tudo aqui No meu celular, quero série e futebol, ter o primeiro 5G do Brasil Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar Tudo aqui pra já Então você vai ter que entender Para sempre muito mais Dentro ou fora de casa Diversão em todo lugar Com conteúdo que arrasa Na banda larga e no celular Com a trara eu sou muito mais Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online A telemedicina da Unimed Porto Alegre Acesse pelo nosso site ou aplicativo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados E 6 bilhões de códigos de barras são lidos A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos São fundamentais para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação e gera eficiência Inovação gera produtividade e cria confiança Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo O futuro é agora Olá, eu sou Alexandre Rappel E está entrando no ar o programa Consumidor RS Novamente em tempos de pandemia Ainda em tempos de pandemia Ancorada a minha casa na Grande Porto Alegre No estado do Rio Grande do Sul, Brasil Programa Consumidor RS Um oferecimento de Zafari e Bourbon Economizar é comprar bem Unicred, a sua instituição financeira cooperativa Rio Grande Seguros Teu futuro começa agora Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano E Rodoio Dura mais A nova gasolina da Rodoio Ontem abasteci meu carro Com a gasolina Dura mais Medi ali O consumo Passou novamente de 11 quilômetros por litro Gasolina Rodoio é show de bola Estamos sintonizados no canal 20, 520 Da Claro Net TV Porto Alegre Com transmissão simultânea Para praticamente todo o estado Do Rio Grande do Sul Também ao vivo Em tempo real Para o mundo todo Na internet No portal do Canal Bar Ou no portal do Consumidor RS Tem um link ali Bar TV Online É a live Ou extreme Muita gente nos Assiste pela internet Quero agradecer a todos A audiência e o carinho conosco No programa de hoje Vamos apresentar o terceiro painel A solidariedade na pandemia Com a participação dos dirigentes Do Cinde Lojas Porto Alegre O Arcioni Piva, vice-presidente Da CDL Porto Alegre, o Hírio Piva, o presidente Do CIMERS, o doutor Marcelo Matias E do CREMERS, o doutor Eduardo Neubar Trindade O seminário contou com a presença e participação De autoridades políticas, empresariais e de classes Além dos PROCONs estadual e de Porto Alegre Foi uma tarde de homenagem e reconhecimento Na abertura do evento Houve a entrega do troféu parceiro do consumidor Ao deputado Gabriel Souza Por sua atuação frente ao Legislativo Gaúcho E liderança na busca da retomada da economia gaúcha Já na parte final Tivemos a entrega de placas e homenagens Às entidades empresariais e de classes Que tiveram destacada atuação na pandemia Da Covid-19 As entidades homenageadas foram A Fiergs, a Agas, a CDL Porto Alegre O CIM de Lores Porto Alegre A OCEGS, o CIMERS e o CREMERS O seminário Consumidores e Empresas Unidos na Retomada Econômica Como eu disse, realizou-se dia 16 de setembro No Teatro Dante Barone Da Assembleia Legislativa Uma realização do IconX E do Consumidores e Rés Com patrocínio do Grupo Zafari Unimed Federação e OCEGS A produção foi de história O programa Consumidores e Rés Está começando O programa Consumidores e Rés Tem o apoio de Panvel Farmácias Você sempre bem Guarida e Imóveis Sua primeira opção imobiliária Iniciando o painel Solidariedade na Pandemia No Seminário da Assembleia Legislativa O tema desse painel é A solidariedade na pandemia Eu sei que eu vou começar Com o presidente Iriu Piva Da CDL Porto Alegre Que a CDL fez muito Pelos seus associados Muitos treinamentos online Dicas de promoções Meu Deus do céu A CDL esteve ao lado Ombro a ombro com seus associados Foi isso mesmo, presidente? Foi Bom, primeiramente Prazer em estar falando aqui Contigo Estou rodeado aqui de amigos É verdade O doutor Marcelo Prazer O Eduardo Que além O Eduardo eu conheço ele Desde que ele nasceu É mesmo? Verdade Porque o pai E a mãe do Eduardo Eram meus clientes Ainda Antes de ele nascer É mesmo? É verdade Mas que espetáculo Eu conheço ele Eu vi ele pequenininho E tal A gente tem uma diferença de idade E agora moramos no mesmo prédio Somos vizinhos Mas que coincidência interessante Muita coincidência Que bom Pessoa que eu admiro demais E só conheço Há mais tempo Do que o Eduardo Que está do meu lado esquerdo Aqui o Arsione Que eu conheço ele Desde o dia Que ele nasceu É verdade Pra explicar pro nosso telespectador O Arsione É irmão mais novo Do Índio Pivo Aí bateu Não tem jeito E bom Muito prazer Mesmo estar aqui falando O Apel Na verdade Eu diria que A pandemia Nos trouxe Muitos problemas Muitos desafios Mas também Trouxe muitos Ensinamentos Eu até comentei Lá na inauguração Da nossa nova sede Dendo que Um dos legados Da pandemia Foi O legado Que eu acredito Que ficará Pra sempre Que juntou Muitas entidades De todos Imagina assim A entidade empresarial Junto com a entidade médica Junto Todo mundo junto Querendo Fazer algo melhor Debatendo Entrando Efetivamente Nos problemas Acho que Com algumas falhas Algumas mais importantes Outras menos Mas os próprios governos Também se abriram Pra ouvir A sociedade Através das entidades Então as entidades Tiveram um papel Fundamental É claro que Deu bastante trabalho Que eu digo Que teve domingos Que a gente teve reunião Às 11 da manhã E depois Às 3 horas da tarde No mesmo dia Então Foi realmente Um período De muito Muito trabalho Mas A solidariedade Foi a segunda Coisa E que legal Que você está Encerrando Este evento Maravilhoso Com o tema Solidariedade Estou recebendo O presidente Ilio Piva Muitas manifestações WhatsApp Muita gente Nos assistindo Nas redes sociais Na TV Na TV Assembleia E também No Facebook Da TV Assembleia E no Youtube Também Muita gente Nos cumprimentando Que maravilha Então como eu estava dizendo Que legal Que estamos encerrando Este evento de hoje Com o tema Solidariedade Porque acho que foi algo Que esteve presente Na vida das empresas Das pessoas Das pessoas E das entidades A CDL Porto Alegre Especificamente Eu vou Descorrer um pouquinho Aqui sobre Algumas ações Que a gente fez Começando Nos primeiros dias A gente criou lá Um comitê de crise Para Porque as pessoas Ficaram desesperadas Imagina Fechou o comércio Fechou tudo E o que fazer Então A primeira solidariedade É com aquelas pessoas Que estão próximas Da gente Que convivem No segmento da gente O que fazer Para ajudar Logo depois A gente Fez uma grande campanha Em todo o estado Porque a CDL Porto Alegre Ela atua Hoje Em mais de 200 cidades E através De 150 entidades Então a gente Fez uma campanha Estadual Para arrecadar Fundos Para Entregar Cestas básicas Kits de higiene E máscaras Porque naquele momento No primeiro momento Não tinha nem gente Produzindo máscara Não tinha máscara Então uma dificuldade E aí a própria CDL Porto Alegre Investiu bastante nisso Nós entregamos aqui Em Porto Alegre Em torno de No primeiro momento Em torno de mil ranchos Mil kits De higiene E limpeza E nove mil máscaras A gente entregou Através de uma secretaria Da prefeitura E isso chegou rapidamente Inclusive no primeiro momento As máscaras Foram inclusive Para o transporte público Porque o cobrador Do ônibus Não tinha máscara Para utilizar Para Então foram aquelas coisas Assim iniciais Que realmente Fizeram muita diferença Depois disso Nós também ajudamos A Secretaria Municipal Da Saúde Porque as pessoas Chegavam para fazer Teste de Covid E não tinham onde sentar Então nós entregamos Lá uma série De cadeiras E equipamentos Móveis Para que As pessoas Pudessem ter um certo Conforto Quando chegassem lá Depois Evidentemente Nós entramos também Na parte De ajudar O lojista Como superar Neste momento Porque é um jeito Também de ser solidário É olhar Para aquelas pessoas Que saídas Aí então Nós começamos A ensinar Trazer gente Para mostrar Como se vende online Aí a pessoa diz Poxa Precisa de um site Precisa de um e-commerce Não gente Não precisa nada disso Dá para vender Pelo WhatsApp Dá para vender Pelo Facebook Dá para vender Pelo Instagram Dá para fazer Muitas coisas Dá para fazer Um porta a porta E tal Então A gente Procurou Mostrar Tirar do desespero Aquela pessoa Que estava mais Apavorada Naquele momento Eu disse Gente Tem saída Não dá Para Para nós Ficar nessa Depois Também Em solidariedade A gente Fez Com a Secretaria Municipal De Cultura Porque imagina Quem trabalha Quem é artista De rua Quem trabalha No teatro Quem trabalha Com a música Essas pessoas Ficaram Completamente Desassistidas E aí também Através Do secretário Günther A gente Fez lá Uma nova ação Da CDL Entregando lá Ranchos E levando aí Um pouco de dignidade Para aquelas pessoas Que precisavam Bom Eu não vou ficar Descorrendo tudo Agora aqui A opção Vou ocupar Muito do tempo Mas acho que Todas as entidades De uma maneira geral Trabalharam muito Fortemente Nesse sentido E se uniram Isso que O legado Bacana mesmo É o que CDL e Sindilojas Principalmente Que são Duas entidades Ligadas ao setor Do comércio A gente A gente Falava Todo dia Todo dia E ações Conjuntas Muitas coisas A gente Realizou De maneira Conjunta Porque Claro que Quando tem mais gente Trabalhando no mesmo Propósito Sempre é muito mais fácil De se resolver E aquilo também É mais fácil De se viabilizar Economicamente E tudo Com certeza Doutor Marcelo Matias Presidente do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul O tema é Solidariedade E aí E aí Eu tenho muito orgulho Em estar novamente Numa mesa Com pessoas As quais Eu tenho Muita felicidade Em poder dividir Um pouco Da nossa experiência E da experiência Dos médicos Nós temos que Entender Que a pandemia Quando iniciou Ninguém sabia Exatamente O que Que ia acontecer Néunos de nós Conhecíamos O assunto Porque afinal de contas Era um vírus novo E nós temos um orgulho Nesse aspecto Quando ela começou A surgir na China Nós temos um certo orgulho Em ter sido Uma das entidades Talvez a entidade Que tenha Primeiro chamado A atenção Para a importância Da mesma Por que que eu digo isso? Porque logo lá E eu me lembro Vivamente Que eu participei De um debate Porque nós tínhamos Iniciado uma campanha De conscientização E por incrível Que pareça Ao que me consta Só tinha um artigo Publicado na literatura Como é uma coisa De infectologia De clínica E sou ginecologista Eu tive que estudar O artigo No detalhe Para conseguir participar Do debate Já que desde o início A gente teve que fugir Da imprensa tradicional Para buscar as informações E fomos atrás Do que teria De mais científico Naquele momento E por isso Nós fizemos uma campanha Que foi a campanha Muito inicial Nós íamos para a porta Dos hospitais Porque claro O nosso foco Sempre é o paciente O médico E portanto A volta dos hospitais E nós distribuímos Folhetos explicativos Com o conhecimento Daquele momento E no folheto explicativo Na época Não se falava Exatamente ainda Em máscaras A gente distribuía Álcool gel Quando a gente fala Do álcool gel Hoje que é óbvio Porque em qualquer lugar Onde a gente entra E tem um potinho Com álcool gel A gente esquece Que lá no início Da pandemia Era impossível Obter o álcool gel A gente tinha Enorme dificuldade E essa dificuldade Fez com que a gente Tentasse fazer a produção E nós distribuímos Para os médicos Pequenos saquinhos De álcool gel E distribuímos Nos hospitais Para a própria população Logo depois Ficou clara A importância Das máscaras E quando ficou clara A importância Das máscaras Nós descobrimos Como muitas pessoas Descobriram Que as máscaras Desapareceram Do mercado E portanto Nós não conseguimos Comprar E para os médicos Especificamente Isso era muito problemático Porque nós Nunca paramos Em nenhum momento Nós sempre ficamos Na linha de frente E ninguém acredita Hoje Porque a gente Se acostumou Com isso Mas lá no início Faltava tudo Inclusive máscaras E aí nós fizemos Uma campanha De doação De tecidos Eu me lembro Que eu peguei Todos os tecidos Inclusive TNT Antigos que eu tinha De festas Infantiz E fizemos Uma parceria Com a Fiergs E com as costureiras Do Hospital de Vila Providência E fizemos máscaras E aí começamos A distribuir máscaras Para os médicos Que quisessem buscar Mas também Para entidades E naquele momento As primeiras entidades Que nós distribuímos Foram aqueles asilos E tal Porque já se sabia Naquele momento Que os velhinhos E tal Tinham mais dificuldade Com o verso Só que o tempo Vai evoluindo A gente começou A profissionalizar Essa produção De máscaras E quando chegou Por exemplo Na eleição Do ano passado Nós oferecemos E demos Ao TSE Ao TSE não Ao Tribunal Do Estado Eleitoral E nós demos Inúmeras máscaras Nossas Para que fossem Distribuídas Nas sessões eleitorais Justamente com o objetivo De possibilitar Uma segurança A maior Para os eleitores Naquele momento Porque a nossa função Básica ali Era proteger Quem estava Circulando naquele ambiente Porque a gente Precisava Ter a garantia De um processo Democrático Tranquilo Só que a pandemia Ela No meio dela Teve grandes dificuldades Políticas Que levaram A uma polarização Muito grande E que colocaram O médico Na vitrine Como aquele Que defende Um ou outro lado De um balanço E um espectro político E o que nós fizemos Nós fizemos Uma enorme campanha Em defesa Da liberdade Dos pacientes Em defesa Da liberdade Dos médicos Utilizando um preceito Do código de ética médica Da autonomia Do médico E fomos Provavelmente Uma das poucas entidades Ou um dos poucos Setores Que conseguiu Defender Médicos Dos dois lados Tanto o que Pendia para uma coisa Quanto o que pendia Para outra Justamente porque A nossa defesa É uma defesa Do médico E portanto Defendíamos Independente da posição Desde que claro Dentro de preceitos éticos Só que o processo Foi sempre evoluindo E a gente foi Descobrindo Por exemplo As dificuldades Que surgiram No sistema Pela falta Dos kits Intubação Que foi Absolutamente Dramático E na atuação Em relação a isso Nós fizemos Inúmeras Desde visitas Notificações Contatos Com empresários Contatos Com o próprio governo No sentido De tentar Viabilizar Que tivessem A presença Dos tais Kits Intubação Que foram Extremamente Carentes Naquele momento Até que Apareceu A vacina Quando surgiu A vacina E antes dela Ser liberada No Brasil O pessoal Da Fiergos Vai se lembrar Nós fomos lá Na Fiergos Porque temos Um acordo Antigo Com eles De fornecimento De vacinas Para gripe E nosso objetivo Era comprar As vacinas Para oferecer Aos médicos Claro que Ao tentarmos Fazer isso Esbarramos Como sempre No governo Que possibilitou Impossibilitou A compra Dessas vacinas E nós estaríamos Disponíveis Para literalmente Comprá-las Para oferecer Para os médicos E isso foi Proibido E olha a proposta Que fizemos Naquele momento Foi que A gente faria Um dois por um Ou seja A gente vacina Um médico E automaticamente Vacina uma pessoa Da população geral Com recurso Do próprio sindicato E claro Isso não foi aceito Porque se dizia Que nós iríamos Estar desviando Vacinas Mas Quando as vacinas Apareceram Fizemos todo Um trabalho No sentido De conseguir A liberação Das vacinas Para os médicos Do estado Rio Grande do Sul E conseguimos Especialmente Em Porto Alegre Mas em algumas cidades E nós mesmos Montamos uma estrutura Que foi uma estrutura Bastante importante O doutor Eduardo Vai se lembrar bem disso Nós criamos Desde drive-thru Até uma parceria Com a Unimed Até uma cooperativista E tínhamos 25 pontos De vacinação Vacinamos Todas as pessoas Que tinham sido Colocadas em lista Com uma organização Muito grande E foi um absoluto Sucesso Só que depois Daquilo O que que aconteceu Aconteceu Que a população De Porto Alegre Precisava se vacinar E a solicitação Da Secretaria de Saúde O Simers Manteve a estrutura De vacinação Para a população Geral Por mais uma semana Onde literalmente Nós utilizamos Os recursos Dos médicos Nossos sócios Para de uma forma Clara Retribuir a população Aquilo que nós Tínhamos feito É importante entender Que houve Nesse momento Da pandemia Uma situação Que nunca tinha Acontecido Pelo menos Com essa proporção Pelo menos Na minha história Como médico E muito menos Como sindicalista Houve uma dificuldade Muito grande Inclusive de fechamento De escalas De plantões Pelo simples fato De que nós Não temos Em número suficiente Intensivistas No estado Do Rio Grande do Sul Para cobrir Todas as UTIs Que foram abertas Naquele momento E é claro Nós estamos tratando De uma guerra Portanto houve Uma necessidade De uma readaptação O que o Simers Fez? Nós sabíamos Que o colega Lá na periferia Estava sofrendo Porque ele não sabia Exatamente como Fazer o manejo E nós fizemos Um acordo Com intensivistas Do hospital Moinhos de Vento Que pelo sindicato Médico Simplesmente Fizeram Discussão De casos Com os colegas Do interior É certo Que pelo esforço E pelo conhecimento De todos esses médicos A gente conseguiu Ajudar pessoas Para não perder O espírito E para demonstrar Que nós Desde o início Da pandemia Estivemos focados No sentido De ajudar o médico E assim Ajudar a saúde Nós disponibilizamos Cursos Especialmente Daquelas questões Básicas Para o atendimento Da pandemia Porque nós sabemos Que o intensivista Não precisa disso Mas muitos clínicos Muitas vezes Recém-formados Precisavam Dessa informação E disponibilizamos Aulas Gratuitamente No nosso site Para justamente Tentar melhorar A qualidade Da saúde Da população É importante É importante entender Que desde o início Da pandemia Nós tínhamos Médicos Na ponta 24 horas Por dia E até o final Da mesma Nós teremos Justamente por isso A nossa ação Como sindicato Foi em nome Dos médicos Defender a saúde Da população 24 horas Por dia Nesse aspecto Doutor Eduardo Foi muito preciso Na nossa outra mesa E dizia Uma das maiores Preocupações Das entidades Que é o fato De que Nesse período Todo de pandemia Muita coisa Ficou para trás Então os diagnósticos E cirurgias Não feitos Sempre foram Foco Do que eu chamava Lá atrás De terceira onda Mas que considerando A existência De ondas Próprias Do vírus O termo Se torna inadequado Nesse momento Mas para nós Foi extremamente Importante A luta Pela manutenção Dos recursos Dos hospitais E aí Tem uma coisa Muito importante Acontecendo No estado Do Rio Grande do Sul Sob uma ótica Que eu entendo Perfeitamente A lógica Que é a de Redistribuição De mais recursos Para hospitais Com maior produtividade E menos Para hospitais Com menor produtividade O governo O governo do estado Sem aumentar Sem aumentar O número total De recursos Fez um programa Que possibilitou A hospitais Que em 2019 Tiveram Uma produção Maior Um número Maior De recursos O que eu Sou favorável E dou Parabéns A eles Entretanto No bojo Da redistribuição Hospitais Muitas vezes Com dificuldade Perderam recursos A esse projeto Se deu o nome De projeto A assistir E nós temos Rodado O estado De hospital Em hospital Que nos chama Para que a gente Entenda A verdade Dos fatos Por trás Do programa Sobre o que Que vai significar Para o hospital Que muitas vezes Está se reconstruindo Perder os recursos Que ele imaginava Viria a receber E justamente Por isso Estamos atuando Diante do governo Do estado Para que Não A gente não tem Apenas uma redistribuição E sim Nós tenhamos O reconhecimento Do mérito Daqueles que conseguiram Produzir mais Em 2019 Mas Nós temos A convicção De que não é A hora De se retirar Um centavo De um hospital Que já está Em dificuldade E que portanto Precisa de recursos Para a saúde Justamente por isso O nosso trabalho Da pandemia Ele se estende Após a mesma Porque todos Os hospitais Que tiveram dificuldades Tem lá Médicos trabalhando E esses médicos Vão poder contar Com a nossa assistência 24 horas Para poder dar A assistência Que eles precisam Para manter o serviço Faremos agora Um rápido intervalo Na volta Confira a continuidade Desse Terceiro painel Do seminário Consumidores e Empresas Unidos na retomada Econômica do Rio Grande do Sul Rápido intervalo Já estamos de volta O programa Bem Panvel Tem bem mais vantagens Na hora da compra Para você aproveitar Quem faz parte Ganha descontos Bem personalizados Nos seus produtos favoritos E tem ofertas Bem exclusivas Em genéricos E medicamentos De uso contínuo Também ganha cupons De ofertas Que são bem A sua cara E fica sabendo Bem antes De todas as promoções E lançamentos Da Panvel Quanto mais você É bem Panvel Mais a Panvel É E a vida o que é? Diga lá meu irmão Ela é a batida De um coração Ela é uma doce ilusão Há quem fale Que a vida da gente É um nada No mundo É uma gota No tempo Que não dá Um segundo Eu fico Com a pureza E a resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita E Catu é Previdência Seguros de Vida Capitalização E investimentos E Catu é Vida Pra toda a vida Todos os dias Faça sol Ou faça chuva Os Nakamura Se encontram Para cultivar Esses lindos tomates Vermelhinhos Os mesmos Que Alice Nunca deixa de comprar Quando vai no Zafari E sabe por quê? Porque de uns tempos Pra cá O Paulo Roberto Se revelou Um pizzaiolo De mão cheia A vida acontece Quando você se encontra Tudo aqui Eu quero o tempo todo Nada menos que tudo Junto e conectado Tudo aqui No meu celular Quero série Futebol Ter o primeiro 5G Do Brasil Streaming e TV Que agora eu posso levar Comigo pra todo lugar Tudo aqui Pra já Então você vai ter que entender Para sempre Muito mais Dentro ou fora De casa Direção em todo lugar Com conteúdo Que arrasa Na banda Larga E no celular Com a clara Eu sou muito mais Claro Tudo junto e conectado Sabe desde quando Os seres humanos Duelam contra Fungos, vírus E bactérias Desde sempre Mas com o Gimo Antibac Você vai eliminar Esses intrusos Que podem estar Espalhados pela casa De maneira fácil Rápida E com um cheirinho Especial Gimo Antibac Para uma rotina Mais segura Gimo Qualidade comprovada De volta Consumidor RS Que tem o apoio de Gimo Gimo Qualidade comprovada Acessando Gimo.com.br Você confere As novidades Dos produtos Gimo Para nós Consumidores Icatu Seguros Especialista No que tem valor Para você Para curtir a vida Em qualquer idade É importante ter Com quem contar Pensando nisso CCG Saúde Oferece o Pop Humaniza Um plano de saúde Completo E com valores Acessíveis Para quem tem 59 anos Ou mais Com ele Você tem acesso A mais de 20 Clínicas próprias Do CCG Saúde Além do novo Hospital Humaniza Com laboratórios Genais clínicas Ressonância e tomografia Com equipamentos De ponta CCG Saúde Vamos continuar apresentando O terceiro painel Do seminário Consumidores Fornecedores Unidos Na retomada Econômica Do Rio Grande do Sul Esse terceiro painel Foi A solidariedade Na pandemia Pode rodar A continuidade Arsione Arsione Piva Meu amigo Vice-presidente Do Sindicato Lóis Porto Alegre Solidariedade Nesses tempos De pandemia E a gente Já vislumbrando A retomada Do nosso crescimento Boa tarde Prazer Estar aqui Apio Dr. Marcelo Eduardo Ilio Irmão Que a gente Nasceu Cresceu junto Não só De família Mas também De negócio Que é uma segunda Família De negócio O Sindy Lojas Desde o início Da pandemia Se voltou muito Em cuidar Do varejo De Porto Alegre Através Do nosso presidente A gente fez Como o Ilio Já comentou No início Ações Voltadas Para que a gente Pudesse Passar por essa Da melhor maneira Possível E aí De todas as maneiras Desde comprar Desfibrilador Respirador Fazer campanhas Fazer treinamento Online Para os empreendedores Para que eles Pudessem se manter Vivo Se manter Até porque O varejo Que o Sindy Lojas Representa É um pouquinho Diferente do que O varejo Que a CDL Representa Tem muita coisa Em comum Mas é um pouco Diferente Especialmente Quem trabalha Com roupa Calçado Com a moda Ficou No tempo da pandemia Em torno de seis meses Fechado E isso Gerou Uma Uma necessidade Muito grande Do Sindy Lojas Atuar em prol Dessa Dessa categoria Dessas categorias E foi o que a gente Fez lá Dioturnamente Como o Ilio comentou A gente passava De segunda a segunda Em reuniões Com a prefeitura No nosso caso Mais com a prefeitura Mas e muitas vezes Com o governo do estado Tentando buscar Saída Para que esses empresários Que perderam O seu sustento E perderam mesmo Imagina Da noite para o dia No dia 19 Para o dia 20 Você tem O seu negócio Fechado Sem aviso Prévio Sem nada E ficou por muito tempo No primeiro momento Fechado Sem que pudesse fazer Muitas vezes Proibiram Teve caso Até de proibição Do empresário Entrar no seu próprio negócio Para buscar seus produtos Para que ele pudesse Fazer Alguma venda Aconteceu isso Em shoppings Vários deles Era proibido O empresário Entrar dentro da loja Para que ele pudesse Pegar lá Seu produto Para poder Eventualmente vender Ou até mesmo Pegar as contas Para pagar Que ele tinha Lá dentro do negócio Isso foi Coisas muito Complicadas E toda essa Essa negociação Essa busca De entendimento Do novo Da novidade Que foi a pandemia A gente estava junto Lá com o empreendedor Do varejo Para que ele pudesse Buscar Alguma saída Trabalhamos junto As instituições bancárias Fazendo Muitas negociações De pronamp De financiamento Conseguimos Algumas Condições Bem diferenciadas Para 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 o pequeno Varejista Para o médio Varejista Que acabou sendo Até levado A nível nacional O nosso Nosso pleito Aqui de Porto Alegre Então isso Ajudou Que uma parte Dos lojistas Sobrevivessem Também a gente fez Como já comentei antes Muitos Treinamentos Dos empresários Para que eles pudessem Se voltar para o WhatsApp Para as redes sociais Para o Facebook Para o Instagram Enfim Para o e-commerce Que ele pudesse vender A gente fez muitos Treinamentos Que pudessem Favorecer Que ele pudesse Voltar a fazer No mínimo A renda mínima Especialmente Esses que ficaram Em um ano e meio Seis meses fechados Isso é uma coisa Bastante complicada E graças a Deus A gente conseguiu Com a sua maioria Que eles pudessem Estar presentes Muitas ações Ou até Algumas Que o Iri já comentou Aqui Que realmente A gente trabalhou Muito junto CDL Sindiloja CIMER ACPA Federaçu Um monte de entidades Estiveram sempre juntos Podem citar algumas Pode citar algumas Pode citar Sim, já citei A Federaçu A Fierg Mas e essas ações Ah, sim Exatamente Divulgação em redes sociais De protocolos De todos Os protocolos Os decretos Que o governo do estado E o município faziam Isso A gente tinha uma equipe Lá dentro do Sindiloja Trabalhando 24 horas por dia Traduzindo o decreto Traduzindo o decreto Para colocar Para o lojista E até para o trabalhador O que ele devia fazer No dia seguinte Como é que ele ia Porque os decretos Saiu na sexta-feira à noite Inacreditável E no sábado de manhã Tu tinha que cumprir eles Então Nesse período da pandemia O Sindiloja teve Plantão 24 horas por dia Todos os dias da semana Domingos, feriados Para poder Entregar essas informações Para o nosso associado Para o lojista Para a sociedade De modo geral Então isso foi um desafio Muito, muito, muito grande Que a gente conseguiu Com a graça de Deus Cumprir ela Com maestria E nas negociações Sempre respeitando A que a área médica Sempre colocou E que a prefeitura E que o estado Colocava como condição Para que os negócios Voltassem a funcionar E tudo isso Tinha que ser levado Da melhor maneira possível Com maior Serenidade Porque Quando você fica Com o negócio fechado Por seis meses Acaba que você Às vezes perde Um pouco da serenidade E o Cindy Lawyers Fez muito esse papel De mostrar Que isso era necessário Que isso era preciso Mas que poderia Se encontrar Algumas saídas Então esse trabalho Foi Assim Não é um trabalho Exatamente como O Cindy Lawyers Fez lá De fazer o treinamento Do médico Mas se não tiver O empresário Para gerar uma renda Para o seu funcionário Não tem paciente Para o médico E assim por diante É verdade É uma cadeia Que precisa de sustentação E o que o Cindy Lawyers Fez nesse período Foi muito disso De estar Ao lado do empreendedor Ao lado do varejista Ao lado do lojista Fazendo com que ele Entendesse E utilizasse Além de Muitas campanhas De solidariedade Campanhas de distribuição De alimentos De equipamentos Como os equipamentos A gente comprou E doou Para o governo do estado E para a prefeitura E muito no trabalho De conscientização Isso era permanente Era todos os dias Aqui a nossa jornalista Mariana Que ela fez Ficava todos os dias Fazendo Release Para as mídias sociais Mostrando E muito dirigida Para o empresariado Do varejo Para que eles Pudessem cumprir Aquelas normas Que estavam sendo postas Tanto pelos decretos E até pela exigência Da sociedade Não foi um Não está sendo Um momento muito fácil Mas a gente aprendeu Como o Iro falou aqui Com certeza absoluta Essa união Das entidades Vai ser o maior bem Que a sociedade gaúcha A sociedade brasileira Vai ter Pós pandemia Isso vai fortalecer Muitas outras ações Que a gente possa fazer Em conjunto Em prol Da sociedade Em prol do consumidor Em prol Do ser humano Isso nos fortaleceu Muito como entidade E muito como pessoas Então Acaba que a gente leva Para a vida da gente Essas coisas E transformou Muito Muito No meu caso Nosso caso Lá da nossa empresa A gente passou a fazer Doações De valores Bastante consideráveis Para pessoas carentes Então Tudo foi em função Desse movimento Dessa situação Gerada pela Pela pandemia E pelo trabalho Que a gente faz Claro Com entidades Que é um trabalho Voluntário Que a gente faz Que não é Muito fácil Não é fácil Deixo do nosso negócio Deixo da nossa família Para estar defendendo O interesse E as necessidades De uma Grande parcela Da sociedade Que Que precisam Muito mais Do que a gente Então Realmente Tudo bem É É um conjunto De coisas Não é só Uma coisinha Que a gente fez É um somatório Foram todos os dias Desde o início Da pandemia Até hoje A gente continua Trabalhando Hoje mesmo Ontem até O Paulo Cruz Estava em reunião Com o pessoal Do Badesul Tentando Prorrogar o Pronamp Que ainda precisa Muito Tem muitas empresas Que precisam Pronamp Ou linhas de crédito Precisam Para sobreviver Então De modos diferentes A gente fez Muita coisa Como Como entidade Pensando No bem De outras pessoas Meu amigo Doutor Eduardo Neubert Trindade Olá Eu esqueci de uma coisinha Por favor Uma quantidade Grande de testes Rápidos Para Que a gente fez E doou Para os empresários Para eles fazerem Testes aos funcionários Algum outro Parte a gente fez Subsidiado 10 reais Cada teste Na época Eram 180 reais Sim Também A gente fez um investimento Muito grande Nesse sentido Para ajudar Em termos de solidariedade Para toda a sociedade Para evitar Que as pessoas Fossem Para o seu trabalho Eventualmente contaminadas Desculpa Obrigado Excelente Doutor Eduardo Neubert Trindade Mais uma vez Solidariedade Agora é o tema Muito obrigado Do Apple É um prazer É um prazer É um privilégio Estar aqui Conversando Com o Dr. Marcelo Matias Com o Írio Piva Com o Arsione Piva Que eu estou conhecendo Hoje Mas principalmente Para reforçar Aquela ideia Fiquei muito feliz Com a fala Tanto do Írio Que já conheço Muito bem Na relação de amizade Mas com a fala Do irmão dele Do Arsione Principalmente Porque Nós vimos Muitas ações Voluntariosas Durante a pandemia E nós vimos Muitas ações Belicosas De querem Entrar em atrito Seu oposição Então eu fico feliz Porque um dos maiores Princípios Que a gente viu É da assimetria De informação Quando que Um representante Do Conselho Regional De Medicina Estaria sentado Numa bancada Discutindo Com o presidente Do CDL Com o presidente Do Sindilogias Porque a gente Não tinha convergência De informações De ideias Chegava talvez O CDL Não, os médicos Lá estão propondo Coisas absurdas E nós O pessoal lá Do CDL Do Sindilogias São ignorantes Questões biológicas E a gente Só ficava Nesse Se degladiando E não chegava A um denominador comum Então realmente Eu fui Testemunha disso Principalmente Nas participações Nas colocações Do Írio Piva Naquele grupo Que o governador Montou Com todos os representantes De todas as áreas E até na participação Do ex-prefeito De Porto Alegre Com o Nelson Marquezão Não, não Vamos só buscar Atrito Vamos tentar Interpretar As informações Porque é isso Que aconteceu Muitas vezes Sim, nós Podíamos fazer Ações Voluntariosas E são importantes A curtíssimo Para as ações Voluntariosas De dar Diretamente Para as pessoas Só que a maior Confusão Que se deu Para toda a sociedade Seja para a sociedade Médica Seja Provavelmente Para os lojistas Ou a sociedade Em geral Foi a questão De não ter informação E ficou cada vez Mais claro Está claro isso Que não se governa Para os decretos E os decretos Não passam A ser cumpridos Só porque eles Foram lá Assinados Isso realmente Foi a confusão Que causou Realmente A repercussão Econômica Da confusão Que se deu Na sociedade Foi muito grande Principalmente Porque não se fez O convencimento social Isso é que realmente Faltou E eu acho Que o Conselho Regional de Medicina Em muitos momentos Nós pensamos Vamos começar A fazer mais Ações diretamente Distribuição Daí se chegou O momento Não O que está dando Confusão É que a informação Está chegando De forma Extremamente equivocada Na ponta Ou até está sendo Realizada De forma equivocada Não Vamos começar A distribuir Cada vez mais Informação De qualidade E informação Clara Para todos Nós não estamos Falando apenas Para os médicos Nós temos Que falar Para toda a sociedade E nós temos Que estar presente Falando Quantos eventos Eu já estive presente Junto com o Irio E todo mundo Pode pensar Pô, mas o que tem a ver? Não, tem tudo a ver Estar presente Nós temos A participação social E nós temos Que incrementar Cada vez mais ela Isso que foi importante Então nós tivemos Várias medidas Quais medidas internas? Nós distribuímos Não tinham O que acontecia No próprio meio médico Ah, o médico Que está aqui em Porto Alegre Tem acesso A todo o cabedal De informações Porque está perto Dos grandes hospitais Mas o colega Que está lá Em Barra do Chuí Então atualmente Nós temos tecnologia Ele tem que ter acesso A mesma informação Que eu tenho O camarada Em Barra do Chuí Tem que ter O camarada Em Chiapeta Tem que ter E é isso Que nós conseguimos Fazer Felizmente Nós estamos Cada vez mais Desenvolvendo Nossas plataformas De tecnologia Para distribuir De forma fácil A informação A classe médica E informação A todos Então nós estamos Sem dúvida alguma Tentando aumentar Esse tipo de ação Que nós temos Até obrigação legal Disso A nossa maior missão De solidariedade Que nós vamos ter É realmente É passar Essas informações As pessoas Sabem pescar Isso é verdade Nós podemos dar o peixe Ou ensinar as pessoas A pescar Mas as pessoas Sabem pescar Só que na verdade Agora as pessoas Estavam com outro problema E os técnicos Tinham que passar Informação E uma informação De formas Que elas entendessem Essa informação Então nós Cada vez mais Estamos batalhando Nesse caminho Nós estamos Cada vez mais Fazendo Nossa inserção social Buscando Outras entidades Buscando Entidades lojistas Buscando A indústria Para nós Temos que conversar E nós temos que começar A ter convergência De ideias Eu já tinha falado Isso anteriormente Nós temos que buscar A convergência De ideias Porque o objetivo Comum de todos Porque daqui a pouco Os lojistas começam A desempregar Ou ter uma crise econômica Provavelmente Seus funcionários Vão perder Algum tipo de plano de saúde Então o planejamento Que a gente tinha No sistema único de saúde Vai ter Uma massa De gente Muito maior ainda E todo planejamento Que a gente tinha Tecnológico De ampliação Dos hospitais De incorporação De novas tecnologias Cai por terra E daí a gente Começa aquele Círculo vicioso Se eventualmente O funcionário Seja do Irio Do Arsione Chega lá Faz uma cirurgia E ele poderia Retornar em 10 dias Mas Pela gravidade Que tomou A patologia Ele volta Dali a um mês É muito pior E todo mundo prejudica Porque eles vão ter Que treinar Um novo funcionário O funcionário deles Como ficou mais de 15 dias Afastado Entrar no INSS Agora Você sabe Ele não se consegue remarcar Aquela consulta De perícia no INSS E na verdade Todo mundo Seu perdendo Todo mundo Seu perdendo Nós com o médico Saímos perdendo Porque a gente operou Um caso mais grave E de maior complexidade É ruim O empregador Teve prejuízo E o paciente Que é o principal Foco de todo mundo Também foi prejudicado Então essas ações Nós temos que otimizar Nós temos que pensar O seguinte Se a gente Quero resolver O problema de todos Vamos começar Resolvendo O problema do nosso quintal E é isso que apareceu Muitas atitudes Voluntariosas Mas poucas atitudes De efeito prático Eu fico feliz aqui E eu vi Fui testemunha Ocular disso E fui participante Também das ações Que nós buscamos Ações efetivas Para realmente Ter resultados Nós também Tivemos que nos repensar Vamos pensar O seguinte Na questão econômica Médicos Só tinham consultório Privado Quando tiveram que fechar Os consultórios Também tiveram Algum tipo de prejuízo Não acha que também Nós não Nós não tivemos Repercussão econômica Das ações Nós também tivemos E nós também Batemos forte O Cremers Não fechou Em nenhum momento Durante a pandemia Nós reduzimos O número de funcionários Nós aumentamos O distanciamento Lá dentro Só que nós fizemos Questão de nunca fechar E batemos Nessa tecla E quando eventualmente Se quis se fechar Até consultórios Que alguns julgavam Que não eram De atividade essencial Nós fizemos lá E batemos Ou quando se fechavam As grades Dos prédios comerciais Nós chegamos lá Intercedemos Junto ao ex-prefeito E algumas prefeituras Não Isso não pode acontecer Porque a gente sabe Ah tá Vamos deixar de tratar Uma hipertensão Vamos deixar de tratar Um diabetes E vai Vamos tratar Então O AVC De amanhã Que vai ocupar Um leito de UTI Durante dois meses E que é um leito de UTI Que eu estou precisando Por causa do Covid Então essas ações Em resumo Qual é a minha fala aqui Nós temos que começar A falar a mesma língua De uma forma Que todos entendam Seja temas empresariais Seja temas médicos Porque daí vai ficar Muito mais fácil O entendimento E o cumprimento Das ações Porque o objetivo De todos os decretos Eu acredito Que todos os políticos Tenham boa fé É a gente atingir Sofrer da melhor Da menor maneira possível E conseguir ter Os melhores resultados O mais rápido possível Muito obrigado A todos que participaram Desse painel E a gente chega agora Ao nosso último momento Do evento Com as homenagens Às entidades empresariais De classes Por sua conduta De defesa De seus associados E da sociedade gaúcha Mostrando um senso De responsabilidade Pública e social Na defesa Dos interesses Do consumidor E demais entes De nossa sociedade Então convidamos Então convidamos os senhores José Luiz da Silva Presidente do IconX E Alexandre Appel Diretor do projeto Consumidor RS Para fazerem a entrega Dos certificados As entidades solidárias No combate Da pandemia Do Covid-19 Representando o CIMERS Chamamos Doutor Marcelo Matias Para entrega E para foto Está vindo ali o certificado Vamos fazer essa entrega E essa foto bacana Parabéns ao CIMERS Parabéns Doutor Marcelo Matias E toda a sua equipe Representando o CIMERS Doutor Eduardo Trindade Para fazer a entrega O presidente do IconX José Luiz da Silva E o diretor do projeto Consumidor RS Alexandre Appel Certificado Das entidades solidárias No combate Da pandemia Do Covid-19 Representando A FIERGS Júlio César Magalhães Por gentileza Também recebendo Esse certificado Do IconX E do projeto Consumidor RS Parabéns 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 a FIERGS Agora representando O CIM de Lojas Porto Alegre Senhor Arsione Piva Também para receber Esse certificado Parabéns ao CIM de Lojas Pelo trabalho Recebendo Recebendo das mãos Recebendo das mãos Do diretor Do consumidor RS Alexandre Appel Parabéns Parabéns Covid-19 O senhor Irio Piva Receberá das mãos Do José Luiz da Silva Presidente do IconX Parabéns Parabéns E encerrando o nosso evento O senhor Leonardo Machado Da OCERGS Também vai receber agora Esse certificado De mais uma entidade Solidária No combate Da pandemia Do Covid-19 OCERGS Parabéns OCERGS Parabéns E nosso programa Vai ficando por aqui Desejando a todos Uma boa e abençoada semana Lembrando Se você tem dúvidas E reclamações Envolvendo As relações de consumo Acesse o portal Do consumidor RS No link plantão Do consumidor lá em cima Sua dúvida Será respondida E se for o caso Faremos uma mediação Com o fornecedor reclamado E seu serviço gratuito De utilidade pública Do consumidor RS Graças ao apoio De nossos parceiros Apoiadores Nossos programas E matérias Também podem ser Assistidos No link TV Do portal Do consumidor RS .com.br Muito obrigado Pela sua audiência Guarida É solidária Na luta Contra o coronavírus E fazemos tudo Para você viver melhor Por isso Em meio a pandemia Temos alguns recursos Para levar aquele imóvel Tão sonhado Até você Que está se prevenindo E aderiu ao isolamento social Você pode visitar o imóvel Assinar um contrato Ou tirar dúvidas Sobre o que precisar E o melhor Não precisa sair de casa Veja como é fácil Faça todo o caminho De uma visita convencional E conheça as dependências Do imóvel Que deseja Em um tour em vídeo De até 1 minuto e meio Você poderá também Agendar com o seu corretor Uma live De um imóvel específico A sua escolha Para fazer esse passeio Segura Rápida E tem a mesma validade Da assinatura Feita em cartório Através da assinatura digital Você não precisa ir ao cartório Para oficializar a compra Do imóvel escolhido Basta assinar na tela Do seu dispositivo imóvel O contrato Que será enviado Por e-mail As informações São totalmente seguras E criptografadas Com garantia De certificado digital Seguimos à sua disposição Nos meios digitais Você pode nos chamar No 5133279001 É o nosso telefone WhatsApp Ou poderá fazer Uma videochamada Com o corretor Que agenciou O imóvel Que tiver interesse Via WhatsApp Ou ainda Através do Fale Conosco No nosso site São mais de 20 mil imóveis Em ofertas E vários Prontinhos Para receber Financiamento bancário Nosso time Está pronto Para lhe dar Aquele suporte especial Apresentando um imóvel Que se encaixa Perfeitamente Ao seu estilo de vida Conte conosco Estamos sempre presentes Mesmo não nos encontrando Fisicamente O Banrisul Digital É o aplicativo Que tem a sua cara Porque ele evolui A partir da opinião Dos nossos clientes Para ficar bem Do jeito que você gosta Fácil de usar Descomplicado E claro Sempre com toda A segurança do Banrisul Ganhe tempo Faça as suas transações Pelo Banrisul Digital Banrisul Digital Tudo no seu tempo 10 minutos a mais De acréscimo O juiz não vai dar Mais? Só com Dura Mais Com a gasolina Dura Mais Da Rodoio Você tem até 10% mais De economia de combustível E ainda polui menos É tecnologia Que faz bem Para o seu carro Para o meio ambiente E para o seu bolso Escolha mais economia E menos poluição Escolha Dura Mais Escolha Rodoio O futuro começa agora Todos os dias Cerca de 5 bilhões De gigabytes de dados São criados E 6 bilhões De códigos de barras São lidos A autenticidade Na identificação E a qualidade Das informações Dos produtos São fundamentais Para não deixar o mundo parar Tecnologia Cria automação E gera eficiência Inovação Gera produtividade E cria confiança Compartilhar o conhecimento Promove parcerias Para mudar o mundo O futuro É agora Conheça as academias Do SESC Diversas modalidades Para todos os públicos Musculação Treinamento funcional Pilates Ginástica E muito mais Para sua saúde E bem estar E para treinar Onde você quiser Ainda temos A academia online Escolha a academia SESC Mais próxima E conheça os planos E condições especiais Acesse Sesc-rs.com.br Barra Academias Sesc A força do sistema Fecomércio Ao seu lado O talento Da família Silveira Sempre foi produzir As melhores maçãs Da região As mesmas Que o Fernandinho Escolhe com carinho Quando vai No Zafari É que De uns meses Para cá A família Descobriu Que a mamãe Tinha outros talentos Fazer a melhor Torta de maçã Do mundo A vida acontece Quando você se encontra